Uma alegria estarmos aqui hoje para mais uma gravação do nosso podcast Corregedoria Descomplica. Esse podcast foi desenhado e pensado em parceria com a Corregedoria do Ministério das Mulheres e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o enfrentamento ao assédio sexual. Meu nome é Aline. Meu nome é Dilene Alves e nós estamos aqui hoje para conversar com a senhora Margarete Pedroso, que vai nos trazer conhecimento acerca do enfrentamento à violência da mulher e um pouquinho sobre o assédio organizacional também. Boa noite, Margarete. Boa noite, meninas. Um grande prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite e vamos lá. Vamos ao grande assunto que nos é tão caro. Bom, então eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui com a gente e nesse primeiro momento eu queria entender um pouco a sua trajetória. Eu gostaria que você contasse um pouco para a gente a sua experiência em relação ao enfrentamento à violência, especialmente a violência sexual contra a mulher. Bom, eu sou procuradora do Estado de São Paulo, atuei por quase sete anos na Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, que é o órgão no Estado de São Paulo que conduz os processos disciplinares dentro da administração pública estadual, à exceção das carreiras que têm corrigidoria própria. Dentro deste trabalho na Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, eu trabalhei muito com situações de assédio sexual, notadamente nas áreas de educação e da saúde. Junto com isso, e entendendo que a discussão do assédio sexual não se limita só às questões repressivas e disciplinares, mas que principalmente o combate ao assédio sexual se dá também pela via informativa e educativa, em parceria com a Corregedoria Geral do Estado, na época, isso há alguns anos, eu participei, juntamente com o Corregedor, de um programa que se chamava Trabalho Sem Assédio. Esse programa tinha como objetivo percorrer todas as secretarias de Estado e autarquias, e nós percorremos algumas, levando justamente informação, com palestras, com mesas de debates, em que se promovia justamente o conhecimento dessa campanha, que era Trabalho Sem Assédio, dentro da administração pública do Estado de São Paulo. É interessante perceber que a discussão do assédio sexual dentro da administração pública é, a gente pode dizer até que um pouco nova, porque nós já falávamos do assédio sexual dentro do setor privado. Então, assim, o setor privado já está debatendo as questões de compliance de gênero, de combate ao assédio sexual, de combate ao assédio moral, principalmente contra as mulheres, há algum tempo. Dentro da administração pública era como se fosse um tabu, é como se isso não fosse problema nosso. O assédio sexual é uma questão lá das organizações privadas. E trazer à tona a discussão do combate ao assédio sexual para dentro da administração pública e a administração pública reconhecer que existia, sim, esta problemática dentro da sua casa também, acho que foi um grande passo. É um passo muito importante, inclusive, de combate ao assédio. Porque primeiro reconhecer que existe o problema e depois buscar formas de como combatê-lo. Certo. E nesse projeto, no âmbito da procuradoria, a procuradoria lidava, apurava os casos de assédio, não a esse título, ou a esse título mesmo de assédio, ou como é que isso era tratado? Só para eu entender um pouquinho do trabalho e também nessa interface com esse projeto que você comentou, que tinha um viés mais educativo, um viés mais repressivo. Como é que a procuradoria, como é que o Estado lidava? Lida até hoje. Então, como nós fazemos a parte correcional da administração pública, em sessão daquelas carreiras que tem corrigidoria própria, o assédio entra dentro da violação de deveres funcionais, que está no Estatuto dos Servidores, tal qual é aqui na Administração Pública Federal, muito parecido. Então, ela entra dentro dessa violação de deveres e de obrigações do servidor. Nós não temos um tipo administrativo definido como assédio, como vocês aqui no Estatuto Federal também não têm. Só tem no GDF, né? O GDF daqui tem, né? Agora tem, mas nós em São Paulo também não temos. O que nós temos são as violações de deveres, mas que, com base, que são tipos abertos, né? Nós vivemos. A gente consegue perfeitamente tipificar o assédio sexual ali. Então, na prática, você... Mais ou menos como acontece aqui no âmbito federal. São condutas assediadoras de cunho sexual, que são tratadas e aí, a depender da situação, enquadradas ali em algum outro tipo, né? Exatamente. Então, aquela perturbação que constrange a mulher dentro do ambiente de trabalho. E aí, nós estamos falando da mulher, tanto a mulher servidora, quanto a mulher que pode ser a usuária do serviço público. Então, se a gente for pensar em educação e saúde, nós estamos, muitas vezes, tratando da vítima que é a usuária do serviço público. Ou seja, condutas praticadas por servidores públicos que têm cunho sexual e que constrangem uma mulher dentro do ambiente de trabalho, né? E aí, isso acaba sendo tratado como infração disciplinar. Se for também infração penal, se remete os autos para o Ministério Público para apuração, né? Dentro da independência das instâncias. E a Procuradoria faz aí a condução do processo disciplinar. Assédio sexual dentro do Estado de São Paulo, tal qual aqui na administração pública, é processo administrativo disciplinar, é PAD. E não sindicância meramente porque são condutas graves e que podem ser tendentes à demissão, a depender aí da gravidade, né? Então, essa condução é feita dentro desse aspecto repressivo pela Procuradoria, dessa forma. Entendi. E existe algum trabalho, e aí eu já entrando aqui numa próxima pergunta, em relação ao assédio contra homens também? Isso é trabalhado dentro desse projeto? Ou o foco dele é mulher? E aí, já puxando outra, né? No seu entendimento, existiria ou existe, ou na sua experiência existiria ou existe, alguma especificidade de tratamento em relação ao assédio sexual sofrido por homens e sofrido por mulheres? E se tem dados em relação a isso? Entendeu, Margrés? A quantidade... Geralmente, as mulheres são as mais atingidas, são as vítimas de um grau bem maior. E se você tem dados, mais ou menos, em relação a assédios que os homens têm sofrido em relação a mulher? Ou mulher com mulher, né? Que também acontece muito. Bom, meus dados são empíricos. Nós não temos um banco de dados, infelizmente, não sei se aqui no governo federal existe, mas no Estado de São Paulo nós não temos um banco de dados com relação nem ao número de assédios e também quem é a vítima desse assédio, né? Eu acho que falta... Aliás, eu acho que é uma coisa bem importante da gente pensar como a administração pública em produzir, como nós temos aí o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Data Folha, que produz os dados, né? De pesquisas, estatísticas do número de violência contra a mulher, de maneira geral. Eu acho que seria um dado interessante de ter produzido, mas nós não temos. Tenho a vivência empírica desses quase sete anos, né? A maior parte, eu digo, a maior esmagadora, né? A maioria esmagadora dos casos são de vítimas mulheres... Que denunciam. Que denunciam ou que são... Ou que chega ao conhecimento da autoridade, porque não necessariamente é a vítima que denuncia. É bom lembrar principalmente o assédio no ambiente de trabalho. Não necessariamente é uma vítima que denuncia. Às vezes é uma colega de trabalho. No caso da educação, às vezes é uma outra aluna. Às vezes é uma mãe que descobre o fato num celular de uma filha e vai denunciar. Então, não necessariamente a denúncia chega pela vítima. Mas a maioria é de mulheres. Já tive, sim, casos de homens vítimas de assédio. Inclusive de homem autor contra homem vítima. Também professor aluno. Isso já aconteceu. Já tive, pelo menos, alguns casos. Na área da educação, infelizmente, é comum. Já também julguei casos de mulher contra... Mulher, autora e vítima mulher. Eu, particularmente, nunca peguei um caso de mulher assediando sexualmente um homem. Assédio moral, sim. Assédio sexual, não. Mas de homem com homem, mulheres e mulheres. Mas a maioria, e eu falo assim, maioria mesmo, quase 98,9% dos casos, as vítimas são mulheres, sim. E aí, eu acho que é um dado histórico. Nós, mulheres, acabamos sendo mais vítimas de assédio sexual. É um dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, inclusive, que traz um dado assustador, né? 98% das mulheres brasileiras já sofreram assédio alguma vez na vida. 98%. 98%. Ou seja, quem estiver aí nos ouvindo, né? E se for pensar numa situação de assédio, certamente qualquer uma de nós vai lembrar de uma situação. seja no transporte público, seja na rua, seja na escola, seja no trabalho, seja no médico, seja onde for. Então, assim, nós, todas nós temos na nossa memória alguma memória de um assédio, né? Então, 63% das mulheres, e isso é um dado de semana passada, paulistanas, foi uma pesquisa feita na cidade de São Paulo, tem medo de se deslocar por causa do assédio. Com medo do assédio. Se deslocar significa pegar transporte público ou andar na rua. Por causa do assédio, por causa da perturbação sexual. Ou seja, né? Nós temos a maior parte das mulheres paulistanas hoje com medo de se locomover. E isso é um limitador até de acesso a espaços. Porque se a mulher tem medo de se locomover, e provavelmente em alguns horários mais, ela deixa de fazer coisas que pode ser estudar, trabalhar, ir a ambientes de divertimento, onde ela pode conhecer pessoas, estabelecer relações. Então, assim, é um limitador real. Então, o assédio considerado em sentido amplo, e não só no trabalho, é um limitador das mulheres. Interfere na qualidade de vida da pessoa. Ela está falando das consequências do assédio, as vítimas de assédio, como é que elas ficam posteriormente. Aí o questionamento é o que o Estado ou a administração pública pode fazer o pós-assédio. Porque nós temos a parte do acolhimento da vítima, que, pelo que você falou, a maior parte são mulheres. Se existe uma diferença nesse acolhimento, para mulher ou para homem, já que é um número tão pequeno. E o posterior. Porque nós temos aí um problema posterior. A vítima não consegue estabelecer, voltar à sua situação normal sem passar por todo um tratamento, passar por todo um trabalho. E se existe alguma ação nesse sentido, algum projeto que você tem. Eu não conheço nenhum projeto de como acolher. Eu acho que algumas instituições e algumas empresas privadas têm projetos de compliance que, inclusive, abarcam esse pós, desde recolocação profissional até o acolhimento psicológico mesmo. Eu acho isso imprescindível. Na administração pública, a gente ainda fala muito pouco sobre isso, que é um assunto que já está acontecendo em várias instituições, mas que nós, na administração... Se a gente falar pouco do assédio, que dirá falar do acolhimento da vítima. Só que, quando a gente fala de acolhimento, Dilene, eu acho tão importante a gente pensar no papel da corrigedoria aí no acolhimento, que é o papel durante a denúncia. Porque, lógico que o pós é importante, mas eu acho que esse é um papel que vem de política pública que a administração deve implementar. E eu acho que tem que refletir sobre isso, sim. Mas a porta de entrada do assédio também é muito importante. Como o conhecimento do assédio chega ao ouvido da administração. Seria o canal, né? Seria o canal e o acolhimento. Porque a vítima, quando ela é acolhida com um ouvido que sabe escutar, que sabe entender, que não vai julgar, ela vai ter uma vontade maior de denunciar e vai incentivar outras mulheres a também fazê-lo. Agora, se a vítima é revitimizada, desacreditada, ela certamente não vai denunciar mais e outras mulheres também não serão estimuladas a fazê-lo, né? É muito o que a gente fala, inclusive, dentro da própria instituição policial, dentro da instituição judiciária. E eu acho que cabe para nós, da administração pública, que fazemos o processo correcional também. Lembrando que nós temos aí duas leis bem importantes, né? Que é a Lei 13.431, de 2017, que fala da escuta especializada, né? Que é uma escuta que tem que ser uma escuta que nós, na administração, não temos estrutura, mas o Poder Judiciário já tem, né? Que é uma escuta, às vezes, que precisa ser feita por uma psicóloga, que precisa ser feita por um profissional mais especializado. E nós temos a lei, a chamada Lei Mariana Ferrer, que é a 14.321, de 2022, que institui que o autoridade, e aí não é só autoridade judiciária, é qualquer autoridade pública, não pode praticar durante a escuta da vítima a violência institucional, e se praticar, ou seja, se revitimizá-la, se culpá-la, se fizer perguntas que vão hostilizá-la ou constrangê-la a mais, é abuso de autoridade, é crime. Então, é muito importante sabermos disso, porque essas leis não vieram à toa, vieram porque realmente as vítimas não se sentiam confortáveis em denunciar, porque elas eram questionadas. E é o que eu sempre digo, nenhuma vítima, quando tem o seu celular furtado na rua ou roubado, chega para denunciar e é questionado, mas o que você estava fazendo andando na rua? Mas como que você estava? Mas será que é verdade mesmo que furtaram o seu celular? E por que as vítimas, as mulheres vítimas de violência, são tão questionadas quando vão denunciar a violência? Seja qualquer violência. E aí, em todos os âmbitos, tanto na esfera policial, quanto no hospital, se ela precisar procurar uma assistência médica, e quanto, quando se tratar de prática de servidor público, nas próprias corrigidorias. Então, assim, acreditar na palavra dessa vítima, acolher essa vítima nesse primeiro momento, ouvir também as testemunhas com perspectiva de gênero, saber que a visão da perspectiva de gênero é muito importante, e saber também, na hora de decidir, o que essa vítima passou e como passou. Então, se ela gaguejou, se ela omitiu alguma coisa num depoimento, mas depois lembrou... Tem essa sensibilidade, né? Tem essa sensibilidade. Tem uma visão que não dá pra tratar o assédio ou a violência contra a mulher como qualquer outra infração disciplinar. Vai ter que ter um núcleo especializado pra isso, né? Ah, isso é um sonho de consumo. E agora você acredita, você acredita que teria que ser dentro das corrigidorias? Eu acredito que sim. Eu acho que sim. Por uma competência legal, eu acho que as corrigidorias têm a competência legal de, na verdade, julgar e instruir os processos disciplinares. Então, eu acho que se nós tivéssemos aí núcleos especializados ou corrigidorias especializadas, ia ser incrível. Principalmente porque nós também poderíamos uniformizar a forma de instrução e a forma de decisão e como decidir e não ter decisões tão dispares, né? Sim. Porque a decisão dispare, ela também incentiva uma coisa que é a impunidade. Sem dúvida. Porque fulano ali fez tal coisa e foi absurdo. Nem justo, né? Por que que eu Além de ser bastante justo. Fora que é bastante justo e você trata igualmente a mesma situação. E aí, só voltando um pouquinho e aí acho que também toca nessa última resposta que você deu, que é o seguinte, como é que, trazendo de volta a questão do projeto e da experiência de São Paulo, como é que São Paulo, como é que é que a procuradoria, enfim, no âmbito desse projeto, lida quando a denúncia é feita não pela vítima, mas ela é feita por terceiros. Pelo pai, pela mãe ou por um colega de trabalho. Como é que é tratado isso? Porque, no final das contas, a vítima vai ter que vai ter que se apresentar, se expor. E aí, como é que, na sua experiência, isso foi trabalhado com a vítima? Você, sim, consegue identificar casos em que ela não quis, casos que ela quis, casos em que ela, não sei, ficou meio assim, ficou um pouco ressabiada no começo, mas depois resolveu seguir? Queria que você contasse um pouquinho para a gente aí essa... Vou primeiro falar, mais ou menos, como é o panorama de São Paulo, que é um pouquinho diferente da administração pública aqui. Primeiro que esse projeto é um projeto do passado, da educação, da orientação. Não existe mais ainda. Não existe mais na prática, não era da procuradoria, e sim da corrigidoria geral, que a gente só tinha uma parceria. Mas, assim, como é o processo disciplinar em São Paulo? Nós temos a apuração preliminar que funciona. Há uma denúncia dentro do âmbito das secretarias ou das autarquias. Há uma comissão interna dentro de cada estrutura, de cada órgão, que vai fazer a apuração preliminar. Que, para quem não é da área, entender um pouquinho, funciona quase como o inquérito policial. Então, quem faz é o próprio órgão. E essa apuração preliminar, ela vai chegar à conclusão se há indícios suficientes de autoria e de materialidade. Nós procuradores... Que é o juízo. De a autoridade. E aí, a autoridade máxima de cada órgão, então, o secretário ou o superintendente, né? Se for autarquias ou superintendente, se for secretário ou secretário, ele vai decidir se é caso de PAD ou se é caso de sindicância. E envia para a procuradoria, que é quem faz a baixa portaria e instrui o processo, que aí sim vai ter ampla defesa, contraditório e todo mundo. Ouvir pessoas, etc. É, e ouvir as pessoas que pode já ter sido ouvidas lá na apuração preliminar. Ou não. Muito parecido com o nosso federal. Isso, parecido, só que tem só essa diferença de que vai para um órgão externo o julgamento, que é a procuradoria. Muito bem. Pensando nisso, né? Não chega a denúncia pela vítima lá ou numa ouvidoria, que pode chegar por várias vezes, né? Pode chegar na ouvidoria do órgão, pode chegar... Na gestão de pessoas. Na gestão de pessoas, pode chegar na chefia, né? Em vários... O servidor público, ele tem o dever de agir. Ele não tem a faculdade de decidir ou não se ele instaura a apuração preliminar. Ao tomar conhecimento de uma infração disciplinar, sob pena de prevaricação, o servidor, ele tem o dever de instaurar a apuração preliminar. Então, se chegou a notícia, mesmo que não seja pela vítima, ele vai ter que apurar. Evidentemente, se nós temos uma vítima que tem medo, tem receio de se expor ou não quer, não tendo o depoimento dessa vítima, é claro que a instrução ficará mais prejudicada. Mas não necessariamente. Eu já tive casos, por exemplo, em que o que foi levado como prova eram prints de conversa de WhatsApp. Eram provas documentais e que se comprovava ali que aquelas conversas existiam. Ou eram imagens ou uma série de testemunhas viram e a pessoa, a vítima, por exemplo, desapareceu. Vamos pensar numa funcionária terceirizada. Saiu do emprego e sumiu. Mas você tinha um monte de testemunha que viram o fato e que foram a testemunhar. E aí é possível, sim. Só que é lógico, evidente, que a palavra da vítima é extremamente importante numa situação, de qualquer situação de violência contra a mulher, mas numa situação de assédio em particular. Então, é por isso que a gente fala, né, naquela escuta acolhedora, na escuta não culpabilizante, porque essa palavra é importante. Então, embora a gente possa ter qualquer outro meio de prova admitida, mas a palavra é importante. E aí pode vir a dúvida, né, mas se a vítima não quer, por que que nós tocaríamos um processo disciplinar? E aí eu acho que cabe o mesmo raciocínio do processo penal. Primeiro, a ação é indisponível. Eu já ia comentar que a lei recentemente alterou a ação que era pública e condicionada representação em 2018 mudou agora para incondicionada. Ela é pública e incondicionada. E o processo administrativo disciplinar ou qualquer outro procedimento disciplinar, mais ainda, porque o interesse é da administração pública. O interesse que nós estamos falando não é o da vítima. O interesse em apurar e apurar de verdade, porque ao mesmo tempo que nós estamos falando tanto aqui na ocorrência de assédio e de punição, nós podemos também estar diante de uma denúncia falsa. Então, é do interesse público a apuração. Então, por isso que não importa se a vítima quer ou não, porque o interesse é da administração em saber se aquilo é verdade ou se é mentira e se for verdade, excluir essa pessoa dos quadros da administração, porque nós não queremos pessoas praticando crimes ou praticando violência dentro da administração pública. Agora, aproveitando a sua fala final, você disse que tem situações que a denúncia pode não ser verdadeira. Sim. E aí, qual seria o procedimento dado nessa situação? Porque a gente sabe que, às vezes, existem grupos, colui, ou pessoas que se unem para dizer que aconteceu alguma situação de assédio, que, na verdade, são calúnias registradas para tentar, porque não aceitam um determinado gerenciamento. como é que vocês procedem nesse caso? Qual é o encaminhamento dado? É, principalmente na sede moral, né? Pode acontecer bastante, né? É, porque é inverso, né? É, é inverso. Bom, eu acho que, assim, é muito o papel de quem conduz o processo disciplinar, de ter a sensibilidade de como vai colher essas provas, né? E lembrando que, na dúvida, a dúvida tem que ser levada em benefício do réu. Então, qualquer dúvida é em benefício do réu. Agora, pensando num extremo que está comprovado que aquela denúncia é falsa, mandar peças para o Ministério Público apurar a denunciação caluniosa. E fora que essas pessoas também respondem disciplinarmente pelos seus atos, porque se praticaram denunciação caluniosa, movimentaram toda a administração para fazer um processo e tudo mais, né? Elas têm que responder também por infração disciplinar, independentemente do crime de denunciação caluniosa, porque é denunciação caluniosa. Agora, acho que o critério, a forma criteriosa com que se colhe a prova é muito importante, né? Então, assim como nós não temos que ter um ouvido tendente a culpabilizar a mulher, como a gente estava falando nos casos de assédio sexual, também acho que é muito importante uma prova criteriosa e saber que ali existe uma pessoa que presumivelmente é inocente. não é? Agora, a perspectiva de gênero, quando a gente tem que ter o gênero, é só a visão de se colocar no lugar da mulher naquela situação. Eu acho que essa visão de se deslocar do seu lugar e se colocar no lugar daquela mulher, no lugar do outro, é importante nessa escuta, né? Mas é óbvio, né? Se tivermos aí uma denunciação caluniosa, é crime. Eu queria saber um pouco de você também, qual é a sua percepção em relação aos desafios institucionais que hoje a gente tem, né? E aí, se você tem... Pode trazer para a gente algumas... Como você trabalha na procuradoria, nessa relação com o poder judiciário na questão do assédio sexual. Quais seriam os desafios se o poder judiciário tem algum projeto para tratar esse assunto, tanto, como a Dilene falou, nesse acolhimento, tanto no recebimento, como você falou, mas também quanto no acolhimento às vítimas. E o que a gente poderia, de repente, enquanto administração pública, talvez, na sua opinião, trazer de boas práticas, vamos dizer assim, vamos chamar assim de boas práticas em relação à questão do assédio sexual? Bom, eu acho que os órgãos da administração pública, eles não se conversam muito, né? Cada um tem o seu plano de combate ao assédio, né? Tanto, eu acho que... Falando em esferas, né? Municipal, estadual e federal, quanto falando dos órgãos específicos, né? Então, assim, existem planos de combate ao assédio sexual em cada tribunal de justiça, em cada TRF, a gente tem aqui em Brasília nos tribunais superiores, e nós temos uma grande orientação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, principalmente no cuidado do julgamento com perspectiva de gênero. Nós temos uma cartilha de julgamento de perspectiva de gênero, nós temos uma cartilha de combate ao assédio sexual, que, aliás, eu acho uma das melhores que nós temos. Sim, tem vários órgãos que têm cartilhas bem interessantes, mas a do Conselho Nacional de Justiça do CNJ é uma cartilha bem interessante de combate ao assédio, assim como a da AGU, da CGU, desculpa. A da AGU também é muito boa, mas a da CGU, a cartilha da CGU que explica o que é assédio sexual, o que é assédio moral, também é muito boa. Mas, falando do âmbito do judiciário, eu acho que o grande avanço que nós tivemos atualmente, além do CNJ editar uma cartilha sobre assédio sexual, o que é assédio sexual, é a determinação, e hoje, por norma, que os juízes julguem com perspectiva de gênero, com essa coisa, da visão da mulher, se colocar no lugar da mulher. E quando também nós falamos de julgar com perspectiva de gênero, a orientação do CNJ não fala só de crimes, fala de julgamentos administrativos disciplinares no âmbito do poder judiciário, fala do processo de família, do processo cível, do processo trabalhista e também do criminal. E do criminal pensando tanto da mulher vítima, mas também da mulher ré, da mulher que vai ser presa, que vai responder por crime e todas as suas particularidades. Então, eu acho que o Conselho Nacional de Justiça, ele hoje, que é o órgão que orienta todo o poder judiciário, tem um papel muito importante nessa coisa do combate ao assédio sexual e do combate à violência contra a mulher. E pode nos orientar como administração pública e como corrigidorias. eu mesma, me socorro sempre a essas duas cartilhas que eu acho muito importantes. ela está falando até na direção de criar uma corrigidoria especializada mesmo. Aí seria uma ideia linda. Mas, se você verificar pelo caminho, está indo nesse sentido. E essa orientação do CNJ que você comentou, ela está na cartilha do CNJ? Não existe uma norma? Não, existe. Da perspectiva de gênero, do julgamento? Não, existe uma norma. Existe uma resolução do CNJ que hoje obriga, porque como é a resolução, que os juízes julguem e atuem com perspectiva de gênero. E é toda uma orientação e tem o tipo de processo, se é trabalhista, se é de família, se é criminal, se é de violência contra a mulher. Então, é uma orientação. Ele começou como uma cartilha, como uma recomendação, uma recomendação e hoje é uma norma. É um grande passo. É um grande passo. E, assim, eu acho que é um passo de mudar a mentalidade dos juízes, de mudar culturalmente. Porque, quando a gente fala em violência contra a mulher, a gente fala de naturalização, a gente fala de uma cultura que admite a violência contra a mulher como normal, como natural. Cultural, né? E é o que faz com que o julgador, e aí nós podemos nos colocar no lugar de julgadores também, relativizem algumas condutas, né? Porque, justamente, porque se torna natural, porque culturalmente era aceita. O assédio sexual no trabalho, gente, até bem pouco tempo atrás, culturalmente era aceita. A discussão se aquilo era assédio ou era paquera, isso é uma coisa cultural e é muito recente. Então, eu acho que o CNJ, quando ele fala para o juiz, olha aqui, julguem com perspectiva de gênero, troquem as lentes na hora de olhar para esse caso, é isso que ele está dizendo. Porque tem coisas que a gente tem que se colocar no lugar da mulher, porque só a mulher entende o que é entrar no metrolotado e tomar uma passada de mão na bunda. Só uma mulher entende o que é um chefe que vai lá passar a mão no ombro dela todos os dias, que, aparentemente, na visão de um homem, podia não ser nada, só estar passando a mão no ombro. Mas só uma mulher vai entender que isso corriqueiramente é constrangedor, principalmente vindo no superior hierárquico. Para dar dois exemplos aqui, só uma mulher sabe o que é ter que fazer um caminho mais longo na rua, porque se ela passar na frente de um boteco e ouvir todos os impropérios e ofensas, ela se sente constrangida. Só uma mulher sabe o que é pensar será que eu vou com essa saia curta ou não em tal lugar? Porque vão olhar para mim e vai ser constrangedor? Porque não vão respeitar a minha palavra se eu for com determinada roupa? Então, assim, são coisas que só as mulheres sabem e os juízes têm que passar a olhar com essa lente. E eu acho que serve de lição para nós também como corrigedorias. Com certeza. Bom, da minha parte, era isso. E elas são a violência de enfrentamento à violência sexual, principalmente de gênero. Acho que foi bem gratificante. As informações foram ótimas, excelentes. mas eu gostaria de aproveitar o teu conhecimento e aproveitar o que você vem enfrentando. Se você já teve algum caso de assédio organizacional, institucional. Assédio moral. É. Moral institucional. você já teve alguma situação como essa? Eu acho que, na verdade, o assédio moral, ele tem muito a ver com a forma como a instituição ou a organização, ele entende o que é assédio e o que não é assédio. Lembrando que o assédio tem vários tipos. O assédio, ele pode ser horizontal, a gente conhece mais o assédio que ele é o descendente. De cima pra baixo e mais existe o ascendente que é do subordinado do seu superior que é aquela piadinha com o chefe que não vamos obedecer o chefe e tudo mais. Mas, sem dúvida, o mais comum é o ascendente pro descendente, né? O chefe com o subordinado com o inferior. Mas existe também o assédio horizontal que é aquele que todos os colegas de trabalho se juntam pra assediar alguém. E o misto em que o chefe participa desse horizontal e que acaba, né, constrangendo, perturbando, excluindo, fazendo piadinhas com muitas aspas, tá, gente? Piada só é legal aquela que todo mundo dá risada, né? Quando um não ri ou quando só um ri, isso não é piada, né? Isso é constrangimento, isso é assédio, né? Pensando no assédio horizontal, normalmente no assédio horizontal ele é organizacional, ele é institucionalizado, porque o assédio ele pode ser individual, que é assim, do chefe com o empregado, do colega com outro colega, mas ele pode ser culturalmente instituído por uma organização, uma instituição. E aí, na maioria das vezes que nós vemos esse assédio ou misto, ou horizontal. que é permissivo, né? Que é permissivo, e às vezes algumas instituições utilizam-se do assédio como um meio de gerenciamento, é aquele governar pelo medo. Porque, assim, quando é um assédio individual, é mais fácil de você identificar o responsável por aquilo, mas quando é institucional, ele é meio de uma questão de gerenciamento, aí que está o problema, né? E às vezes é cultural naquela organização, porque só se sabe gerenciar pelo medo, só se sabe se gerenciar pelo constrangimento. E aí, o que acontece? É, você, para não querer ser vítima de assédio, você assedia também, porque você tem que fazer parte daquela, daquele jogo do poder, daquelas regras, né? Então, o assédio organizacional, eu concordo muito com você, é muito difícil de ser. É isso que eu ia dizer, muito desafiador. Muito desafiador. Porque se envolve toda uma cultura, vai ter que mudar a cultura. E mais que isso. Para poder começar a trabalhar é o assunto, né? O tribunal, na área trabalhista, já tem alguns julgados em relação a isso. Sim. Empresas, principalmente. Sim. Quando começam a verificar a quantidade de denúncias em relação a determinada empresa, eles conseguem verificar que ali parte de uma questão de gerenciamento. Mas, normalmente, quem denuncia é o Ministério Público do Trabalho, porque é algo coletivo. que vem. Que vem e fala, nossa, peraí, está acontecendo isso, 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 vai ao Ministério Público do Trabalho e coletivamente, aliás, tem um vídeo na internet que eu não vou aqui conseguir o link para vocês, mas posso mandar, que é do MPT, que é do Ministério Público do Trabalho, que fala justamente do assédio institucional, do assédio misto, que chega o fulano e ele é totalmente constrangido ali, que é o pior funcionário do mês. O chefe vem e fala, vamos eleger o pior funcionário do mês. e aí todo mundo se junta para achincalhar aquela pessoa, humilhar na frente de todo mundo, é um vídeo bem interessante do MPT. Por que o Ministério Público do Trabalho é que faz essas denúncias? Porque é muito difícil individualizar. E nós pensando aqui, e aí, trocando ideias aqui, como a administração pública fica pior ainda. Porque se nós dependemos de alguém fazer a denúncia e de nós termos uma autoridade que vai levar esse caso para a corrigidoria e vai aceitar punir essa pessoa, como que num assédio institucional nós desmantelamos isso? Essa era a minha próxima pergunta. É? É porque é um desafio. Exatamente. É um desafio. É um desafio. Seria só com um órgão externo que pudesse identificar isso, tal qual é o Ministério Público do Trabalho. Dentro da administração nós temos um órgão só seria nessa situação. A não ser que a vítima denuncie, né? É, mas aí teria ou numa mudança de gestão. Quando você não vai ter o apoio e ainda dentro do prazo prescricional você conseguir punir e você conseguir e aí mais uma vez a sensibilidade do corrigidor em perceber que todos aqueles assédios faziam parte de uma grande coisa que era um poder de gestão. mas aí eu volto para um pouquinho a fala do que a gente estava falando o quanto é importante que a gente falou lá no comecinho a prevenção porque se nós tivermos educação informação prevenção um sistema que seria de complice ou de viver melhor ou uma comissão de ética ou um comitê de acolhimento campanhas orientativas campanhas nós evitaremos tudo isso porque a ação só repressiva ela não resolve o problema a repressão ela existe numa última instância numa situação que a gente chama no direito penal última rácio porque é o que quando nós não temos aliás é quando nós falhamos a nossa a punição seja da corrigidoria seja penal é quando nós falhamos como administração porque eu acho que a administração ela funciona bem quando ela não precisa reprimir é quando ela consegue prevenir e ela consegue evitar danos porque a repressão quando aconteceu é porque já teve gente que já não é só o que vai ser sancionado que vai ter dano a gente já teve alguém que já teve dano e tem muita falta de informação também em relação o que é o assédio moral institucional o sexual se confunde muitas vezes uma paquera você comentou de paquera existe também mas o que é paquera o que é assédio então isso tudo a prevenção e o esclarecimento o fato é fundamental para isso e a materialidade disso tudo porque ainda acreditam que é muito difícil provar o assédio isso por isso que desistem aí desistem porque acham que é uma palavra contra a outra e não necessariamente existem outros elementos que podem provar a conduta irregular ali praticada exatamente essa questão do assédio institucional ainda na administração pública sem dizer o que e quem o Ministério Público do Trabalho tem atuado na administração pública federal também quando acontece um assédio dentro de uma determinada unidade e ele encaminha uma recomendação para o gestor para interromper aquela atividade ali aquela ação assediadora e quem tem atuado é a CGU um órgão de fora entendeu uma situação que eu acho ideal é porque fica como é que um órgão interno como você mesmo falou teria que mudar a gestão para poder lidar e tratar o assédio institucional então talvez na linha do que a Dereny comentou talvez um órgão externo seja o melhor é porque ele está sobre o gerenciamento daquele que excedia entendeu os resultados mais efetivos por isso que eu acho que o modelo de São Paulo nesse aspecto e aí eu vou defender o meu jabá aqui eu acho o modelo de São Paulo muito interessante da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo fazer a correção dos órgãos porque é um órgão externo que não está atrelado a secretarias não está subordinada à administração diretamente e que tem maiores condições de apurar e de decidir ali maior independência maior independência imparcialidade a Procuradoria ela julga também? não é opinativo nós apresentamos um relatório opinativo a decisão final aí é da autoridade que é o secretário só que é muito difícil uma autoridade ir contra um relatório opinativo que tem uma força tanto para a absolução quanto para a condenação porque foi a pessoa que instruiu e tem todo um argumento jurídico ali dentro então a administração teria que ter um contra-argumento pode acontecer pode mas aí com todas e não é um colegiado não é uma unidade processante é uma unidade processante já foi colegiado na história mas há alguns anos é uma unidade processante é interessante tem mais alguma pergunta? não, eu só tenho que agradecer os conhecimentos não é Lília? tem o que me encerrar três coisas mágicas principalmente quando se fala em violência contra a mulher agora eu vou até falar olhando ali para a câmera é uma coisa que eu sempre falo e eu gosto de ter nas minhas palestras e minhas falas dizendo isso um, a culpa nunca é da vítima a vítima ela é vítima o assediador ele não é doente a menos que tenha um laudo assinado por um perito a doença é da sociedade que admite principalmente a violência contra a mulher e admite o assédio o assediador ele é um assediador e a terceira os maiores aliados do assédio sexual é o medo e o silêncio o medo principalmente da vítima que tem medo de ser revitimizada de ser condenada de não ser entendida mas o silêncio da sociedade o silêncio da sociedade é o que contribui com todas as violências contra a mulher e principalmente com a violência com o assédio sexual dentro do ambiente de trabalho então só existe assédio sexual dentro do ambiente de trabalho porque tem muita gente assistindo e muita gente se calando e esse nosso papel como sociedade em denunciar em não admitir o assédio nem o sexual nem o moral é muito importante no combate ao assédio e é isso muito obrigada foi uma delícia foi ótimo fantástico adorei aprendi muito não sabia da resolução do CNJ e enfim foi ótimo muito obrigada por você estar aqui eu acho que foi muito bom é e ao público obrigada por mais um podcast obrigada a todos então pela participação aqui no nosso podcast Corregedoria Descomplica e a gente se vê no próximo episódio até breve boa noite obrigada e a gente se vê